Em Governador Valadares, no Morro do Carapina, a polícia apreendeu há pouco uma metralhadora e pasta base de cocaína. A operação contou com um disco e denúncia para a batida precisa no local do crime. O repórter Miguel Brás, ao vivo, está de volta com outros detalhes dessa ocorrência, Miguel. Saulo, a polícia militar já havia atendido a ocorrência de tráfico de drogas hoje cedo na mesma região. Porém, a polícia recebeu outra informação de um suposto QG, ou seja, seria um centro de operações do tráfico de drogas na área da pedreira. Os policiais militares foram para o local e apreenderam cocaína, escama de peixe, notebooks, uma submetralhadora e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Conosco, o participante da polícia militar, Marcelo Ribeiro Jorge, que fala sobre a ocorrência. Vamos acompanhar. No novo impulsionamento no GEPA Carapina, mais precisamente na região da pedreira, nós recebemos algumas informações de moradores que têm nos procurado para poder nos alimentar de informações importantes e, confiando no nosso trabalho, essas informações não davam conta de um possível QG no comando do tráfico na pedreira. Juntamente com o Tático Móvel, nós montamos uma operação e conseguimos, graças a Deus, localizar essa arma, uma submetralhadora, uma grande quantidade de droga. Infelizmente, nenhum conduzido, mas o importante é que a gente dê um bom prejuízo para a criminalidade. Tem uma arma com poderio de fogo bem grande, que estava sendo usada para amedrontar a população de bem ali do complexo do Carapina. Cocaína, escama de peixe, crack, maconha, é uma quantidade bem grande mesmo, que provavelmente estaria quase pronta para poder ser distribuída no Morro do Carapina. As pessoas têm que acreditar, um pequeno informe nos ajuda a montar uma operação e, com a ajuda de Deus, a gente sempre vai buscar e ter um êxito no nosso dia a dia para poder trazer para essa comunidade sofrida uma ação positiva. A gente já tem dito aí que é o 181-190 e, principalmente, todo mundo tem um amigo policial em que confia, que passe para ele essas informações. Não tenha medo, essas informações ficam de forma anônima e elas são de extrema importância para que o nosso trabalho tenha êxito. Pois é, Saulo, nesta ocorrência nenhuma pessoa havia sido presa. Todos os materiais foram recolhidos e encaminhados à Delegacia Civil da cidade. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pela sua participação aqui no MG Record nesta sexta-feira. Te vejo segunda-feira aqui no MG Record. Te vejo segunda-feira aqui no MG Record.